E a... E a brazinha. Autorino. Bora que bora. Pesadelo fazendo o abate. Busco, Bia, trocação por cima do maluco. 3x2 agora. Pesadelo e Malbus contra 3. Autorino tá na Disney. Pô, Leandro. Ivan Milovec. Marcelo Mol. Vocês estão de bem-vindos. Igual de narração. Bom acesso pra ti. Obrigado, Gabus. Tamo junto. Vem agora Smoke. Pesadelo na marcação. Da hora de ir na brecha. 3x2. Vantagem da B-Hop. Pesadelo ainda no fora. É a brazinha. Malbida eliminando o Swan. Pesadelo. C4 vai sendo plantada. BombSite A. É nosso. 2x2. Tudo igual. Silas troca famas no Macá 47. Gente. Depois eu vou mostrar pra vocês o que a T1 fez. A página da T1. Pesadelo. Finalizando o Bia. 2x1. Silas. Abre. Busca Malbus. Quase. 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 As balas passando assim lá de raspão, velho. Tá maluco, pô. Já recuou. Aqui é mega formalidade. O round já é nosso. Vamos que vamos. Ah, eu vou mostrar, pô. AC4 estoura. O ponto se confirma. B-Hop 2. T1. 1. Olha isso aqui, família. Vê se eu posso com isso. Vê se eu posso com isso. Que cameraman horrível, ué. Ih. E esse é o Challenge League. E a Brazil. A lágrima e o foguinho. Qual é? Qual é? Qual é? Ah, família. Só vocês. Na moral mesmo. Vamos que vamos. Nunca CT ou TR? Full CT, pô. Full CT, pô. Bora que bora. Vamos que vamos. Como foram juntos os jogos, foram tranquilos Caldas armas Também seja bem vindo, vamos que vamos Ó, avanço rampa Suan na marcação, mas o Suan não causa medo Olha só, o Suan Ele não causa medo Ele é o inimigo do abate O Suan, ele é o inimigo Do abate, desde o RMR Ele é oficialmente O inimigo do abate Maluque, pela porta Vem agora Smoke na região do terra Brett, finaliza com o Malgus Faz os double kill, TRK Cai em sequência IDK do outro lado, finalizando o Bia Suan, devolve no Pesa Brett, triple Silas, finalizando o IDK E o ponto é da B-Hop B-Hop 3, Team 1 Um, é a família 3x1 Mas é aquela né gente Nukezada Nukezada E bora, mais um roundzinho Vamos que vamos B-Hop 3, Team 1 Vamos pro jogo Tem muita coisa pra rolar Tem muita coisa pra acontecer Mas o que eu sei é que a Team 1 no final Vai levar essa vitória Suan na marcação O IDK já leva o banco Abre, Suan Finaliza com o Pesadelo Só sabe matar no pistol né Suan Só sabe matar no pistol né Suan Vamos que vamos Abre, busca, Suan Tenta, joga a granada Joga Ok, TRK matou nos peitos Pesadelo já foi Olha só o Suan Tá tentando Tá tentando Opa Brett finaliza agora o Malbino 5x3 Bia na marcação Um grande salve pra você CSGO POV pro PlayzBR Tamo junto demais Melhor canal aí de POVs que tem no cenário Vão lá Vocês querem ver como que é a visão de um jogador Dos principais jogos aí Os jogadores chaves de cada partida Vai lá Porque pô, o cara é brabo E é um trabalho que ele faz com todo carinho IDK Finalizando com Silas Brett devolve no TRK Maluque IDK Conta 4 Tori não Você não merece muito não Mas toma essa onda de salve Calma aí Tori Calma aí 3, 4 Salve pra você Maluque Límenu Brett Ares Devolve Maluque Cai 4B hop 1 Team 1 Salve Tori não 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 Não, calma aí Eu vou desativar isso aí O que houve com o primeiro jogo É ganhamos Já estamos no terceiro Primeiro ganhamos de 16 a 0 Segundo ganhamos de 16 a 12 E agora está rolando o terceiro O Eladão 30 Salve O que é que eu descobri hoje Pra que você vê esses pontinhos da Twitch É É pra Pô, calma aí Eu vou dar um time out em vocês Eu vou tirar os pontos de vocês Eu vou desabilitar isso Calma aí Salve Tori não 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 Vamos que vamos Seus vacilão Bora Vamos Bang chegando, vai buscando o avanço Os jogos já estão aparecendo Já sim, André, se você ver lá Eu já tô até na HLTV mostrando o que eu tô narrando Seus, elimina o TRK, Malbino devolve Bia cai Manda um subzão Podia mandar um sub, hein Me dá uma mentorinha Suando, elimina o Malbis Que? Que é o que? Lopas 22, salve Que isso, deu um sub Olha só, quem ganhou Foi o Michael, meu companheiro de RP Salve, salve, olha o Michael Ganhou aí o subzada Gaze, salve, salve Ares, finaliza com o IDK Salve, Torinão Calma aí, pô 4x2, vantagem dos caras Que que você tá usando? Pô, depois eu mostro Ares Fazendo avanço Abre Swan Tenta, erra Cara, o Swan é inimigo daqui, né, mano? Elimina agora o pesadelo Cara, o maluco é uma bala pra cada um, velho Ó, primeiro Best of one, Lopas Best of one Acaba o tempo Ponto dos caras 5B hop 1T1 Maluco que leva pra casa Gente, eu quero ver Quem vai ter a moral De largar então 10 subs no peito do pai É, vai que rola, né Ó, parte da pausada Amanhã os jogos Smokezinho Salve Quem escolheu o mapa É Decider Chamber É MD1, pô Isso aqui é um Open Qualify É Decider Não que é Decider 10 subs da conta em dólar Cara Não, mas não Dólar não É em real, pô O sub é em real Calma aí Melzinho É um sub pra você É em real, pô É em real O sub é em real, pô Calma aí E galerinha Batemos uns 300 Olha só O Brett eliminando DK Suando Yaris Vamos fazer abate Mobilo devolve o Brett Suando Pensa com o TRK Silas Sobe no Duto Faz o abate no Malbis E é ponto da Bhop 6x1 Que isso Calma aí Mano Meus cachorros Estão destruindo Alguma coisa Que eu ainda não vi Marley O que você tá fazendo aí? Tá fazendo besteira, né? Vem cá Aí quem vem é a Luna TRK Gente secreta Bora Vem o Malbino Faz o posto aqui Em cima do Ares Silas Double Triple Que o pro Silas Decarim no Silas Em sequência Brett Finaliza o maluco DK Pega o primeiro 1x3 Vira 1x2 Vamos Ai Bia Bem posicionado Faz o abate Garante o ponto Bhop 7 T1 1x1 É Marley Luna F o que mano? Isso aqui é a Nank Bora que bora Bora que bora Bhop 7 T1 1x1 Vamos Vem o Molotov Vem o Molotov Vem no terra Azão Sua rápido Malbos já desce Tenta o abate Suando Sempre errando Malbos Toma aí um daninho já Silas na porta Abre Finaliza com o maluco Tenta Busca Não encaixa Olha o Malbino Dando tiro Vai ser representante Au Que é outra Bia Que é outra Fala que eu te dou outra Suando Na marcação Todo mundo passa Suando Acha ninguém Sempre Olha o Batman Do Malbos Pesadelo TRK Ambos fazem abates 3x2 Agora C4 Vai sendo recuperada Pelo pesadelo E olha só Smoke na Double Doors E C4 no chão Ai Já viu Tem a informação de 1 Tem a informação de 1 Bora Dá o tiro Suando Erra como sempre Abre Suando Finalizando o TRK Vem 2x2 Tudo igual Ares no Breaking Bad Enquanto o pesadelo cego Joga Smoke na C4 E DK nas costas E DK nas costas Boa Pega o primeiro Ai A C4 Foi defusada Ares finaliza o IDK E o ponto É da Behrop Top 3 Tix Tamo junto E marotei De 1 Salve 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 E você Minha filha Tá bom Aí Aqui é F De nada Isso aqui é Nuke Família Nuke é mapa De 13 a 2 De 12 a 3 Calma Se Teodosio Tamo junto Se Teodosio Vem agora Busca o avanço Pesadelo Pega o abate Brett Brett Na marcação Busca Dá tiro Tenta achar Mas não encontra Né família Maluque de olho 11 a 4 Tem jogo Tem jogo Tem jogo Demais Abre Boa Maluque Finalizando Pra cima Do suano Bia Bang Pesadelo De olho Pesadelo De olho Ares TRK Bem Smoke Ok Maluque Pareceu A BR No best of two Pesadelo Minando Brett Fez Abate Pra cima Do Brett Maluque De olho IDK Minando Ares Vamos 5x2 Agora Bia Fazendo Espetinho Que isso Ah Para Bia Triple Kill Pra ele Não Pesadelo Veio a bang Abre Boa Finaliza Com ele Boa 2x1 Maluque Bota Pra dormir E o ponto É nosso Bhop 8 T1 2 Família O jogo Tá pegado Caramba Quase perde A ida Pô Você viu Raul Raul Tamo Junto Você viu Olha Malbino Pega o primeiro Abate Pra cima Do Swan Silas Devolve Olha o Pesadelo Na escada Tchau Tchau Se fizer Então Tem jogo Tem muito Jogo Ainda Tem muito Jogo Ainda Vem Faz Abate Silas Cai Esse aqui Faz 4 Exatamente Senhor Teodose Ganhar Esse aqui 4 É quase Certo Vamos buscar 8 a 7 C4 Plantada Bomb site B É nosso V Molotov Vamos 8 a 7 É real Olha Já recuaram O ponto É nosso Olha o Brett Fugindo Olha o Brett Fugindo Boa E se a B-Hop Não guardar Não Eles vão guardar Eles vão guardar Dá tiro Busca B-Hop 8 a T-1 3 O jogo Que atrasou Da T-1 Ainda vai acontecer Não tem jogo Atrasado Não O Elmengol Não tem O jogo O jogo Contra a Brasil Foi adiado Por conta Desse qualificatório Aqui Da Rotterdam E esse é o challenge Rotterdam Abre Dá tiro Busca Ares Vem a Molotov Ok Queima Muito Silas Tem reposicionamento Malu Malu Faz o abate Volta a marcar O terra Brett Tá por ali Brett Tá por ali Vem o tiro Malu Que busca Como assim Não tem jogo Não tem jogo Com a Hector Não Malu Que finalizando Brett Em sequência 5x3 Recarrega Esse jogo Não é valendo Não Isso foi ontem Sr. Teodosio Esse foi ontem Onde a gente Venceu Por 16 a 16 a 7 Foi uma parada Assim que a gente Venceu A gente venceu Ontem Esse aqui É pelo qualificatório Aberto Da ESL Challenge Rotterdam Que vale A vaga Lá na Holanda Do campeonato da Holanda Que é Que é como se fosse Só você Estima Então Zup Eu sou O streamer Influencer Da Da Team One Tá ligado Eu sou O streamer E influência Da Team One Além de ser Narrador De CSGO Então Quando tem Team One Tem Lohan Independente Se é Rainbow Six Se é CS Onde tem Team One Eu vou estar Tá ligado Eu sou da casa Era por qual Camp Esse jogo é adiado ESL Challenger League Season 42 North America Division Ok Obrigado Nada Por sinal Meu anúncio Foi irado Depois dá Uma conferida Lá no perfil Da Team One Bora Aqui Bora TRK Na marcação Trepa Busca Tem a smoke Ok E Carvalho Salve Thiago Hugo Amaral Sejam todos Muito bem-vindos E vem chegando em geral Um livro Suando Tentando Galera Será que a gente chega 400 pessoas na live Malvino Finalizando o Brett Best of One Best of Three Best of One Vem agora Decai Malvins Vamos fazer abates Malvins Como ele caiu Silas Silas Devalva No pesadelo TRK Vem no Silas Suando Finalizando Agora o Malvins Chegou Que isso Pra mim não atualizou ainda não Bruno Chus Chegou Amaral Tamo junto Essa T1 Não tinha desfeito Não Ódio Essa T1 Não foi desfeita Não 424 Que isso Calma aí Eita Vi 424 Verdade É porque No OBS No Streamlabs Demora Da atualizada Obrigado Família Vocês são incríveis Gabriel Nathan Salve salve T1 Ainda tá na RMR Por meio de um rio Sim A gente se classificou Bruno Foi God Sente Que se desfez Sim A gente se classificou No terceiro RMR Em primeiro colocado Nós vamos Nós vamos Jogar Contra Team Liquid Na primeira partida Do RMR Esse camp Vai ser jogado Todo hoje Carvalho Eu acredito que não Quando acabar Essa partida Eu vejo Eu acredito que Seja amanhã Tá ligado Eu acredito que Acabe amanhã Eu acredito que Esse seja até O último jogo Vamos ver Vamos ver Ou acaba Hoje E amanhã Começa o outro Tá ligado Que normalmente É assim Vamos que vamos TRK Na marcação Sim Jogos de ontem Bruno TRK Na marcação Tá de olho Busca Olha só Jogo IDK Smoke Perfeito Ok Tem Molotov Tem Molotov Fecha Já avisou Do container cinza Se tiver alguém ali Tá ferrado Granada no terra Ares Não acha ninguém Round pistol Por parte da B-Hop Esse aqui é o proibido Esse aqui é o E tinha gente Falando GG No 8x1 No 7x1 Falei que isso aqui é nuke Malbino Pega o Ares Faz a finalização First kill é nossa Abre Consegue o abate Pra cima do Brett Recarrega Não tinha mais bala Sensacional Vem Vem TRK Finalizando o Bia Abre Bota pra dormir Double kill pra gente Suando sozinho Mas suando da medo Suando da medo Suando da medo Abre Malbis Bota no chão Team 1 6 B-Hop 8 Quem é o melhor assalte Da Team 1 Cara Sem criar intriga Eu gosto muito Do Malbis Tá ligado Eu fico entre o TRK E o Malbis Eu fico entre o TRK E o Malbis O Malbis Ele tá absurdo O Malbis Ele tá absurdo Keniton Salve TH e GBK Também Anthrax Lucas Ó O Sir Theodos Acho que é o TRK Eu fico entre o TRK E o Malbis Ó O maluco O maluco também É maluco né Véi Olha o que ele fez Dialp Rushou o Molotov Rushou o Smoke Não quis nem papo Brett na marcação Estrela Favusca Tem Molotov Pra cima do N Brett Tenta Não acha Ok TRK é mais consistente Você tem um bom ponto José Gold O tio Eu não ia jogar Contra a Bersinhar Qual é Qual é Isso é meme Não é mano E Pela ISL Challenger League Season 42 North America De Vida Porém o jogo Foi adiado Silas elimina o pesadelo Malbis faz a baixa O Silas E o Ares elimina o Malbis Em resposta Olha o Ares Abatendo o IDK 4x2 Pô Mas eu vou falar 8x6 É maravilhoso Pra mim 8x6 Pô Swanville Acha Faz o abate Maluco E caiu TRK sozinho TRK tira mais alguma arma Tá falando Desculpa Então O que aconteceu É Por conta do qualificatório aberto Da Do ESL Challenger Rotterdam Lá na Holanda O jogo foi adiado A mesma edição Que rolou em Melbourne Vai ter um Lá em Rotterdam Então tá rolando Qualificatório Então Os jogos da Challenge League Todos foram adiados RaffTV03 Que bom que você Chegou agora Porque você conseguiu Ver a explicação Muito obrigado É 9 B-Hop 6-1 2-1 De CT B-Hop De terra E 400 pessoas Não 436 pessoas Vocês são incríveis Vocês são incríveis 436 pessoas Vocês são maravilhosos Vem acompanhar A T1 Comigo Que azedo O que foi TRK Não é azedo não Cara Pô calma aí Pô Eu já respondi A mesma coisa Mais 50 ou 60 vezes Não é exagerado Porque cada pessoa Que deu follow Perguntou a mesma coisa Ah eu respondi Tá ligado Mas não foi fora não Pô Fica suave aí Mano Eu sou bem tranquilo É Quem chegou Itz Dorneli Salve Ricardo Tetz Também Seja bem Uh E a Brasinha Acabei de chegar Próxima Vou clipar E vai aqui Já tem Ô O SESG O Poff Pro Players Esse é o problema Pô Pô Aí na moral Calma aí O nome do maluco É Timberlito E ele quer que eu acredite Que ele é gringo Ele meteu essa Pra cima de mim Família Igual o Gui Qual é Timberlito Tu vai meter essa Timberlito Tu vai meter um gringo Pra cima de mim Timberlito Epa Who's gonna win Salve P.H.I.TV Salve Edinho Xuxa16 Muito obrigado Já tem Clipado Já tem Clipado Aí que tá Who's gonna win Ah Team 1 My friend Agora o Lohan Paquito É Xuxa deu sub É Xuxa deu sub Como está no Rio de Janeiro Frio ou quente Tá uma delícia Vou te falar Hoje o clima Tá uma delícia Um salve Já tá aí Tio Ótimo Um salve Já tá aí Tamo junto Be a hopper T1 T1 Of course Absolutely T1 My friend Agora que bora Um salve Pra todo mundo Tá aqui chegando Sejam todos Bem-vindos Eu falo espanhol Mas fale em chinês Pra que você entenda melhor Minha português Não é melhor Ah sério Pô Acalmei Agora eu me senti mal Desculpa Timberlito Desculpa, pô Desculpa, tá? Você me perdoa Salve, Lohan, manda um beijo pra minha megera Pô, eu vou mandar um beijo aí pra megera Da Bad Bunny Salve aí, ou da Bad Bunny Um salve aí pra megera, Maria Eduarda De Indaial, Santa Catarina Beijo Davenport University Se essa é a Spine Game, joga? Não Copiei essa merda do maluco aí Nem acredito que tem mais gente de Ataí aqui Meu Deus, Lohan, salve Fala, guerreiro, eu sou de Niterói, meu parceiro Eu sou de Niterói Mas hoje eu moro em Resende Aninha, já tá aí, pô Ele tá zoando Ah, pô Tu nem anda aqui, velho Tá assistindo eu e minha irmã Amanda Ah Niquit é Lohan, manda um beijo pra minha filha Helena Que já tá nascendo E minha dona Ana Júlia Um salve pra pequena Helena Tamo junto Já logo, logo tá aí nascendo Tamo junto E pra dona Ana Júlia A megera, a braba A megera, a braba A pessoa já tá aí Pô, eu sou A pessoa já tá aí, tá zoando Não, tudo bem O que tá zoando, tá zoando Pô, mas a gente manda um salve mesmo assim Pô A gente é desse Que isso 411 pessoas Vocês são maravilhosos, pô Adol André Nicos T1 Coming back Of course This match Is full city side Is full city side Six points Is a winner match Vai muito a praia Com certeza, pô Sabe são gonças Não, qual é, pô